Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer Porque perdi as contas, quantas vezes te pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou, não deu valor aos sentimentos Posso até ficar longe de ti, mas perto eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento, isso é certo Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você, só de querer não deu Mesmo se alguém me perguntar, vou dizer que valeu Valeu, cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor, eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu, os beijos que te dei eu achei tudo, mas Pra mim só não valeu quando me fez trapaz E resolveu brincar com meus sentimentos Ah, não sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinha Logo agora que eu te amo demais Você vem pedir pra me deixar em paz Pra te esquecer, seguir o meu caminho Diz pra mim o que é que está acontecendo Você tá feliz, mas eu estou sofrendo Hoje plantei flores, só colhi espinhos Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de dar o que eu não te dei Amor e carinho como sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim Tão longe de você Estou sofrendo Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de dar o que eu não te dei Amor e carinho como sempre sonhei Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de dar o que eu não te dei Amor e carinho como sempre sonhei Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinha